Oi pessoal, tudo bom? Vim gravar pra vocês com um leve atraso de uma semana, que a caixa me deu um balão esse mês. Mas vim gravar pra vocês as compras, né, da Avon, a caixa da Avon esse mês, tá bom? É, começar aqui por essa forma pra hambúrguer, vou pedir pra mim, vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, ela é assim, aí ela tem aqui o suporte pra carne, ela tem um acessório aqui que você pode moldar pra fazer recheio, ó. Você bota, molda, aí depois você tira, coloca o recheio, aí depois você completa com carne e fecha. Eu achei muito legal, o fundo dela é removível, ó. Aí fica fácil de tirar o hambúrguer depois, achei bem da hora, ó, amei. E aí, gostaram? Aí, pedido de cliente foi um primer desse. Produtos que são de cliente eu não abro, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar assim, mas o que é de cliente eu não vou abrir. Uma caixa dessa de sabonete que eu pedi pra mim. Esses sabonetes aqui são ótimos. Vou ligar, mas aqui eu acho que vai ficar melhor, né? Vamos ver. Ó, melhorou, né? Então, uma caixa dessa de sabonete são mistos, né? Como eu pedi pra mim, eu vou abrir pra mostrar pra vocês as fragrâncias que vêm dentro. Ó, vem quatro fragrâncias, do azul, do roxinho, do rosinha e do rosa escuro. Eu amo esses sabonetes, principalmente pra deixar no banheiro, pra lavar as mãos. Acho ótimo. Meu resgate. Vou mostrar pra vocês o meu resgate, que é a minha caneca nova da Avon. Ó, a minha caneca poderosa todos os dias. Linda, né, gente? É muito linda essa caneca. Aí veio quatro desodorantes, que são pedidos de clientes. Dois do Faroei e dois do Luisa. Também pedido de cliente, eu não mexo, não abro, tá? Um luva de silicone grande, pedido de cliente também. Um kit de xuxinhas, desse de cabelo, ó. Esse é meu, que eu comprei pra mim. Vou abrir já, que eu estou ansiosa pra ver. Ó, ai, que gracinha, gente. Amei todos. Achei muito bonitinho. Que já quero usar já, na minha cabecinha. Aí, esses perfumes, né, os Body Splash da Lincanto. Eu pedi um de cada. Esses aqui são meus, né? Já gostei mais desse. Eu cheguei a dar uma experimentadinha. Achei uma delícia esse laranja, maravilhoso. Mas os dois são bons. Agora eu tenho os três. Eu tenho o verdinho, tenho o vermelho e o laranja. Sou viciada em perfume, né, gente? Não tem jeito. Aí, no Outlet, tava em oferta. Esse aqui de Amor, essa com a Vibe. Pedi também uma pra mim. Pedido de cliente. Um Attraction Sensation. Que é esse aqui. Que é óbvio, né? Como é pedido, a gente não abre. Um Faroei Glamour, também pedido de cliente. E dois desse Luisa Brunet Radiance. Que, gente, o perfume gostoso, cheirinho de princesa. Muito delicioso esse perfume. Maravilhoso. Do lado, um kit desse de potinhos. Achei muito bonitinho. Dá pra fazer um kit pra potenteiro. Eu acho bem legal. Agora a gente vai pras coisas pequenas. Ó, eu pedi um esmalte desse pra mim. Que tava lá no Outlet. Porque ele saiu de linha, né? Aí, quando tá no Outlet, ele é o branco diamante. Olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês eles nas unhas. Bem bonito. Pedi pra mim também um refil, né? Reposição. Porque esses daqui vão que nem água pra mim. É o preto Todes e o quarto de clássico. É o vermelho clássico e o preto. Pedi o kit novo. Que é os esmaltes metálicos. Que vai... Eu vou soltar a resenha pra vocês. Desses esmaltes. Olha que lindo que é esse nude, gente. Olha o shimmer azulado que ele tem. Coisa muito delicada. Dois batons. Esse aqui é pedido de cliente. Dessa linha hidratante. Tava numa super oferta. Bem baratinho. Três máscaras. Uma multi e duas mega blaster. Também pedidos de clientes. Um desse flor do campo. Que na verdade eu vou dar de brinde pra uma amiga. Porque ela me ajuda muito com as vendas. Um incandescence enjoy amostra. Porque o meu tá acabando e ele é uma delícia. Eu acabo usando as amostras. E dois lápis de olho. Um é pedido e o outro é pra mim. Mas se eu não usar eu posso passar pra frente. Se eu não usar, né? E dois kits de revista. Porque eu sou três estrelas. E aí eles mandam agora dois kits. Mesmo sem a gente pedir. Essa é a revista de beleza. E essa é a revista Manda em Casa. E aí veio a revista da revendedora. E aí gostaram? Já se inscreva no canal. Se você gosta de assistir abertura de caixa. Se você gosta de conteúdo de unhas. Se inscreve no meu canal. Porque aqui tem bastante sempre toda semana. Já deixa o like. E deixa um comentário aí pra mim. Tá bom? Beijinhos. Até mais.